Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês da conta eBanks Go, tá? O que é essa conta, pessoal? É uma conta digital totalmente grátis, tá? Lembrando que ela é uma conta de pagamentos pré-paga, não é uma conta corrente e nem uma conta poupança, mas lembrando que ela funciona como tipo uma conta corrente, tá? Ela é uma conta sem anuidade, sem mensalidade e com cartão de débito grátis internacional da bandeira Visa pré-pago, beleza? Ou seja, o cartão você tem que colocar dinheiro na conta para usar, ele não é um cartão de crédito e sim pré-pago, não tem como você comprar parcelado, tá? Somente à vista, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa conta possui cashback. O que é o cashback? É um programa que te devolve dinheiro de volta em compras nos sites parceiros, tá? Vou falar algum deles aqui, que é um deles aqui, que é um deles são o AliExpress, AliExpress, o Shopee, a GuiaBet e a Lightinbox.com, beleza? Entre outros também. Você também recebe, recebe até 5% de volta em vários sites e serviços digitais, tá? Como esses que eu falei que agora. No máximo que você recebe é 5% de cashback, beleza? Qualquer pessoa pode abrir a conta sem consulta ao SPC e Serasa, por se tratar de uma conta pré-paga, não possui essas análises aí do SPC e Serasa, então você mesmo com nome restrito consegue abrir uma conta aqui, tá? Agora eu vou falar dos serviços dessa conta, tá? Serviços, todos esses que eu vou falar agora são grátis, que um deles são, alguns deles são pagamentos de boletos, transferências grátis para qualquer conta, independente se a outra conta que você vai fazer transferência é sua ou de terceiros, tá? E também possui depósitos por boleto ilimitado e grátis, tá? A Inbox Go é uma conta pré-paga de pagamentos, como eu falei, e vai estar aparecendo para vocês aí na tela o CNPJ e endereço desse banco aqui, tá? Então vamos lá para o sistema de abertura de conta nesse Inbox Go, tá? Vou abrir aqui o aplicativo lembrando que você tem que pedir o convite, tá? Ela não abre assim direto não, se você tiver o convite você já dá um toque na tela e já tem um convite, coloca ele, eu não sei qual vai ser o procedimento com o convite, se já vai abrir a conta direto, no meu caso eu não tenho o convite, então vou dar um toque aqui pedir o convite, tá? Aqui vai pedir algumas informações minha, como nome completo, pessoal, quer dizer, o nome, o sobrenome, o CPF, e-mail meu, coloca o e-mail de vocês aí, o e-mail que vocês usam, tá? Porque eles vão entrar em contato com vocês pelo e-mail ou pelo número de celular que vocês vão colocar aí também. E depois de colocar todos esses dados aí, pessoal, vocês em quem concorda aqui com os termos e política do banco e dá um toque em pedir o convite, tá? Então eu posso preencher aqueles dados lá, já vai aparecer aí que você vai estar na lista de espera e vai ser um dos primeiros a receber o convite do banco, tá? Então eles vão analisar seus dados lá, é certo que eles vão mandar o convite para vocês, é só um sistema do banco, tá? Pode ficar tranquilo, como o banco não tem consulta SPC nem Serasa, aprova todo mundo, tá? Então é só esperar eles enviarem o convite para você pelo e-mail ou o telefone cadastrado na hora de pedir o convite aqui, tá, pessoal? E lembrando que eu vou deixar aí na descrição aí alguns convites de outras contas digitais que eu tenho aqui para vocês aí, que se vocês tiverem interesse, tá? Outras contas que também é igual a essa aqui, não tem mensalidade, tudo grátis e com cartão de crédito sem anuidade, tá? As outras que eu vou deixar aqui. Então vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e fui! Tchau, 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 tchau!